Já estamos no Canindé com a Portuguesa e Bragantino. Ao sete de jogo, a Lusa saiu na frente, com o eficiente desvio de cabeça de Luiz Ricardo. Edno, que retornou do Corinthians, aumentou a vantagem. Ficou fácil pra ele. 2x0. O terceiro saiu depois de boa triangulação pela esquerda. Marcelo Cordeiro passou para Jael, mas quem jogou pra dentro foi Henrique. E foi Henrique quem deu esse belo lançamento para Marco Antônio. Nada fominha, ele passou para Edno fazer o seu segundo na partida. 4x0. Ivo cruzou da esquerda e Felipe cabeceou para o próprio gol. Final 5x0. A Portuguesa chegou a sua terceira vitória em seis jogos.